O plenário da Assembleia Legislativa de Minas Gerais recebeu um projeto de lei de autoria do governador Romeu Zema que prevê o reajuste salarial de 10,06% para todos os servidores públicos, civis e militares do Poder Executivo. A mesa da Assembleia recebeu o projeto do governador concedendo reajuste de 10,06% aos servidores estaduais, civis e militares da ativa e aposentados. A mensagem de Romeu Zema contendo o projeto de lei foi lida na reunião de plenário desta terça-feira, conduzida pela deputada Leninha do PT. Na mensagem, o governador pede à Assembleia que o projeto tramite em regime de urgência. O índice de 10,06% corresponde à inflação de 2021, segundo o IPCA, o índice de preços ao consumidor amplo que mede a inflação oficial do país. De acordo com o projeto, o reajuste valerá a partir de 1º de janeiro de 2022 para os servidores da saúde, da educação e da segurança pública. Para as demais carreiras, a revisão salarial está prevista para 1º de maio. O projeto ainda prevê para os militares da ativa um abono fardamento em 4 parcelas nos meses de fevereiro, maio, agosto e novembro. Cada parcela equivale a 40% da remuneração de um soldado, cerca de 2 mil reais. Esse abono passa a ser concedido também aos policiais civis, agentes penitenciários e sócio-educativos. As forças de segurança deflagraram o movimento no mês passado, exigindo 25% de reajuste previstos em acordo firmado com o governo. E quem não ficou nada satisfeito com o reajuste de apenas 10,06% foram os professores da educação. Professores de 9 das 16 escolas da rede estadual de ensino em passos estão em greve. Os profissionais buscam pelo pagamento do piso salarial que, segundo o sindicato da categoria, não é reajustado há 5 anos. O José é professor da rede estadual de ensino há 15 anos. Ele decidiu aderir à greve depois de muita espera pelo pagamento do piso salarial. Isso aí atrapalha a vida tanto do professor quanto dos alunos. Nós sabemos disso. Os pais também. Então você quebra esse trabalho e quando volta você leva um certo tempo para recomeçar. Mas, de qualquer forma, nós entendemos que é preciso estar lutando até que um dia, quem sabe, nós tenhamos direitos nossos todos reconhecidos e possamos estar trabalhando de uma forma cooperativa sem ter que estar, digamos assim, participando desse cabo de guerra. A Ana é aluna do primeiro ano do ensino médio. Ela já pensa em seguir na área do direito ou da política no futuro e quer seguir esse caminho justamente para ajudar a valorizar a educação. Eu acho que eles estão certos, que é algo que eles não gostariam de fazer, mas que é necessário. Então é vendo o reflexo de hoje que eu vou levar lá para o meu futuro para que assim eu consiga melhorar da maneira que for possível e que eu puder. Das 16 escolas estaduais de Passos, 9 aderiram à greve totalmente e 2 de forma parcial. Os servidores da educação reivindicam o pagamento do piso salarial. De acordo com o sindicato que representa a categoria, o prejuízo no salário destes profissionais é acima de 87%. Situação esta desde 2019. Quem detalha é a Maria Antônia Mourão Barbosa Fonseca, diretora estadual do Sindiute. Já foram 19 reuniões de onde a gente sai, o sindicato sai sem uma resposta. Nós estamos há cinco anos sem nenhum reajuste. E o reajuste do piso, elei, está na Constituição desde 2008. Enquanto uma definição não acontece, os filhos da Lidiane estão sem aula. A preocupação da mãe é com relação às perdas que se acumularam com a pandemia. Já prejudicou antes, dois anos que ficou em casa, que não é a mesma coisa em aulas presencial, tem aulas online. E agora então vai ficar bem mais difícil, né? E cada vez que para para eles é muito difícil para depois retornar com o mesmo ritmo que eles começam antes. Segundo o Sindiute de Passos, uma nova Assembleia Geral da Categoria será feita em Belo Horizonte, onde será discutida a continuidade ou não da greve. Já o governo de Minas disse que ofereceu um reajuste de 10,06% para todos os servidores públicos estaduais. Mas o Sindiute não aceitou a proposta. E aí